Passados apenas 4 minutos, se tanto, 4 ou 5 minutos de ter empatado esta partida da segunda mão, mais um canto para o Real, o segundo nesta segunda etapa do jogo e o Real ganha agora também nesta visita a Anápolis. Aí está, novamente Sérgio Ramos, a bola para a Ana bate na cabeça do Mertens, depois tenta aliviar e acaba por trair definitivamente o Reina, embora já fosse difícil ele chegar à primeira bola, mas talvez lá chegasse o primeiro cabeceamento de Sérgio Ramos e mais uma vez a zona Sérgio Ramos a aparecer, cabeceamento forte e aí está o 2-0. Acredito que os jogadores do NAPS estão então a se perguntar, mas o que é que fizemos de errado para se feremos dois golos na...